Em 1969, a Gucci vendia 84 mil pares de mocassin. Para tudo. Você já assistiu a primeira parte da história da Gucci? Reserva aqui, clica aqui, vai lá, assiste, porque hoje eu vou continuar a saga da família Gucci. Bora descomplicar? Muitos milhares de pares à venda, e o que a gente faz? Se inscreve no canal, se inscreve no canal, badala o sininho, cadê o sininho? Antes, aproveita aí, já deixa seu like, que hoje a família vai pegar fogo na moda. A Gucci continuou essa história de sucesso anos 70 e anos 80 adentro. Nos anos 70, você entrava na Gucci? Alguma coisa para comprar você achava. Tinha chaveiro de 5 dólares. Tinha, gente, tinha tudo. Desde 5 dólares até centenas de milhares de dólares. Quando eu falo tudo, é tudo. Tinha até, olha, era impossível. Alguém ia viajar. Olha, isso aqui não pesava em nada. Meu pai trouxe, quando eu era pequena, para minha mãe, uma pulseira Gucci. Olha só. Aí, pulseirinha Gucci. Tudo que podia fazer virar dinheiro com a marca Gucci, o Aldo apoiava e fazia. Aldo Gucci se vestia ali italiana. O que é isso? Um terno feito sob medida, com tecido italiano, tecido inglês geralmente eles usam, mas eles falam que é italiano. Hoje em dia já é. Mas aí, o que que acontece? No início, ele não usava os mocassins da Gucci. Ele usava sapatos ingleses. Isso é que se vestia italiana. Mas aí ele, pfff, mudou tudo. A partir dos anos 70, Aldo Gucci passa a usar o famoso mocassim com bridão. E isso faz com que o proprietário se vista, seja a testemunha, o testemunha? A testemunha da marca. Testimonial. E aí, ele vai sempre fazendo esse embaixador da marca. O Kennedy falava que o Aldo Gucci era o primeiro embaixador da Itália nos Estados Unidos. Sorte que ele não comprou nenhuma inimizade com isso, né? Mas olha só o que o Aldo Gucci costumava falar sobre elegância. Elegância como boas maneiras. Você não pode ser educado somente nas quartas ou quintas-feiras. Se você é elegante, você deve ser todos os dias da semana. Se você não é, aí é outro assunto. Em 1971, Aldo Gucci propõe aos irmãos de colocar ações da Gucci na bolsa americana. Vale lembrar que nesse momento a gente tinha uma Gucci América e uma Gucci Internacional, aquela com base na Europa. também, nessa época, o filho do Rodolfo, o Maurizio Gucci, se casa com Patrícia Erediani, sem o consentimento, sem o consentimento, sem o apoio do pai. E lembra que ele era filho único, esse Maurizio, filho do Rodolfo, que tomava conta da loja em Milão. Ele casa com a Patrícia Erediani, sem o apoio do pai, faz uma festança e vai morar em Nova York para trabalhar com o tio Aldo. Onde, além de aprender muita coisa, ele já começa a botar as manguinhas de fora em ter várias ideias. Mas, como a questão familiar era maior, a Patrícia se aproxima do Aldo, faz ali um meio de campo, acaba conseguindo tudo que ela queria do sogro, quer morar numa casa bonita, mudar para uma casa melhor. E aí, então, a coisa familiar se ajeita e Patrícia e Maurizio voltam a morar em Milão. Por que eu estou falando isso? Continua assistindo. Ainda em 72, Aldo Gucci, marca dois Super Gols. O que ele vai fazer? Ele cria a Gucci Perfumes. Gucci Perfumes International Limited. Ele lança o perfume Gucci. Como eu falei, tudo Gucci. Para você ficar o dia inteiro de Gucci. Ele também aproveita e licencia uma empresa suíça para fabricar relógios. Gucci. Ele licencia tudo, gente. Camiseta, Gucci. Pulseira, Gucci. Relógio, Gucci. Gucci, Gucci, Gucci. Tinha muita falsificação nessa época. E aí, até uma... Era tanto Gucci, 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 que até uma fábrica de alimentos infantis faz uma papinha que chamava Gucci, Gucci, Gucci. Aí, eu até fico pensando, se não era isso que minha avó falava, toma de Gucci, Gucci. Será que era isso? Porque eu nunca entendi o que tinha isso a ver com português. Vai ver, era dessa papinha americana. Minha avó não era americana, mas vai ver também, né? Tava na moda falar assim. Chegou. Cinema? Sei lá. Alguém sabe? Toma de Gucci, Gucci. Bom, fato é que perfume, relógio, sapato, loafer, bolsa, mala, roupa, tudo junto faz a Gucci ganhar muitos milhões de doletas. Para vocês terem uma ideia, nos anos 90, a comercialização de relógio da Gucci já gerava 200 milhões de dólares ao ano. Só licença de relógio. E é claro que o fabricante também levava o dele. Então, era mais na realidade. Em 1974, Vasco Gucci morre. Lembra do Vasco? Aquele que tomava conta das fábricas em Florença. Na Toscana, perto de Florença. Ele morre. E o Aldo e o Rodolfo conseguem comprar a parte dos herdeiros do Vasco. Dos filhos dele. Evidentemente, a mulher do Vasco não poderia ser sócia proprietária por causa daquela história lá atrás que eu contei no 1. Se você não assistiu o 1, você está ficando para trás. Bom, ele morre. E aí, a parte dele é vendida para o Aldo e para o Rodolfo que ficam com o Bolão. 50% para o Aldo, 50% para o Rodolfo. Beleza? O Aldo pega 10% desse 50% dele e caladinho divide entre dois dos seus três filhos. Ou seja, deixa o mais novo o Paulo de fora. Começa ali a ter os filhos participando da empresa. Com 10%, porque 10% gente, 5 para cada filho, vamos combinar? Tem de continuar puxando o saco do pai. É a famosa vaidade. Muito vista quando a gente fala de empresas familiares. Em 1975, a Gucci é alvo das manchetes dos jornais americanos por seu mau atendimento. Mau atendimento pega pesado, né gente? Dizem que muitas vezes, até mesmo em Nova York, as vendedoras eram italianas. E aí as pessoas chegavam e elas faziam comentáriozinhos idiotas sobre vendo em italiano. Isso aconteceu também em Roma, com um grupo de japoneses. Isso aconteceu em várias cidades que entra o turista e isso é comum até hoje. Tanto no Brasil, nós fazemos isso com estrangeiro, quanto no exterior que fazem também conosco. É muito feio. Você tá lá, você nota que a pessoa tá falando de você. E aí eles notaram. E aí saiu na manchete, o Aldo não se inibiu. Ele foi e falou, cara, ah, pois é, mas a excelência do atendimento Gucci, Gucci é o produto, é a qualidade, tarará. Mas conseguiu consertar. É bem verdade que em Milão é o melhor atendimento Gucci que eu já vi. A loja em Milão, na Via Monte Napoleone, tem um atendimento sensacional. Você sente que está comprando um produto de luxo ao seu alcance. Porque também, querer vender bolsa de crocodilo ou a bolsa mais cara da loja ou o sapato mais caro da loja, quem não quer? Incrível é você conseguir atender bem uma pessoa que quer comprar um chaveiro, que daí há duas semanas vai comprar uma bolsa e vai fazer de tudo, porque é bem atendida, para comprar uma bolsa muito cara. Ou sempre ser seu cliente. É ou não é? Abri um big parêntese, né? Bora de novo aqui, foco. No início dos anos 80, Rodolfo vai e contrata um advogado italiano, formado em Roma, com pós-graduação, com mestrado em Harvard, em finanças, chamado Domenico de Soller. Domenico de Soller vai fazer uma carreira brilhante na Gucci e continua até hoje como uma pessoa, um profissional de grande valor dentro da moda. O Domenico de Soller faz uma proposta de unir a Gucci Perfumes com a Gucci ou Gucci. Assim, ele teria a empresa europeia em uma só. Isso a favor do Rodolfo, porque o Aldo tinha fundado a Gucci Perfumes, sem dar muita coisa para o Rodolfo. O Rodolfo não tinha 50% da Gucci Perfumes. A partir da união, o Rodolfo passaria a ter 50% da Gucci SPA, que nasce em 1982. Nasce a grande empresa, Guccio Gucci SPA. Domenico, de olho, já começa a ver que tinha alguma coisa que não andava bem em relação às finanças da Gucci. Em 82, o filho de Rodolfo, Maurizio, assume a liderança da loja de Milão. E aí, ele arregaça as mangas e põe em prática o início daquele que seria seu grande plano. Ele queria ver de volta a Gucci num patamar de excelência, de luxo, de qualidade, de elegância, de sofisticação, de a marca das celebridades. Isso em 82. Enquanto isso, o Aldo não acha graça nenhuma dessas ideias do Maurício. Porque até agora, mesmo com dois irmãos, o Aldo não tinha achado ninguém que batesse de frente com ele. Que falasse, a marca tem de ser assim o assado. E foi o Maurício, filho do Rodolfo, que fez isso. E assim, vem o contrato de Luciano Soprani, o primeiro designer contratado da Gucci, em 82, para um desfile em outubro de 82. Em 83, no ano seguinte, Maurício abre a nova loja da Gucci. Essa que eu falei há pouco, que é na Via Montenapoleone. O pai vai à inauguração, porque agora o Maurício já tinha assumido o controle. O pai vai à inauguração e morre 15 dias depois. Fazendo com que o Maurício, aos 30 e poucos anos, herdasse 50% do grupo Gucci sozinho. O Maurício tinha essa ideia de grandeza da Gucci. E essa loja da Via Montenapoleone, ele resolve escolher tudo. Como seria? Para a mulher, seria um certo modelo de cadeira. Para o homem, seria um outro modelo de cadeira. Tudo ele quer botar à mão. E o tio Aldo fica revoltadíssimo. Para o Maurício, a Gucci, como eu falei, deveria ser uma marca de luxo. Ele queria que a Gucci fosse uma Hermesia italiana. E aí, o Herald Tribune logo saca essas alterações e coloca bem grande na manchete. A Gucci está atualizando a sua imagem. Do outro lado do Atlântico, analisando todas as contas, Domenico de Sole dá o grito. A empresa está com fraudes junto ao fisco americano. Em 83 e 84, Domenico de Sole chama o Aldo e fala, tem furo aqui, tem furo aqui, tem furo aqui. Você pode ir para a prisão. Eu sou Aldo Gutt. Tudo que eu fiz por esse país. Até o juiz vai dizer para o Aldo Gutt, muito me admira. Você que queria tanto ser considerado americano aqui, que escolheu os Estados Unidos para morar, não respeitar o fisco americano. Gente, brincar com receita federal americana não é brinquedo, não. Dá, ó, cadeia. E lá que o Aldo Gutt passou uns bons meses. Tudo bem que a cadeia, a primeira, tinha até campo de... Não sei se tinha um mini-golf, tinha quadra de tênis, ele tinha televisão. Foi, assim, um spa forçado. Mas aí depois ele foi para outra, depois ele fez serviços... Como é que é o nome? Fez serviço comunitário, acho que é isso que chama. E aí, pá, voltou para casa. Só que para tudo funcionar bem, o Aldo, que não diferenciava, igual o seu pai, a vida privada da vida pública, assim, filho era empregado, aí já brigava todo mundo, disse que era uma brigaiada, o tal do Maurício ia fazer reunião, pegava, voava, ah, não, o Aldo que voava as coisas, e jogava pelos ares. Diz que era nesse nível. Era vida privada com vida pública, e assim também eram as contas. E é... Mas esse dinheiro aqui, ué, esse dinheiro eu tirei. Mas para quê? Não, a mulher do Maurício queria um iate, aí ele comprou para ela, eu tirei aqui, mas como assim, tirou de... Ué, o Rodolfo falou para eu tirar. É, aí o Rodolfo falou, eu não falei nada, era um rolo a família, com dinheiro. Tudo desordenado. E aí o Aldo passa algumas cotas, aliás, ele passa todas as cotas para os filhos, antes dele cumprir a pena dele na penitenciária lá nos Estados Unidos. Nisso, os filhos passaram a ter 25, 25, Maurício, 50%. Quem é eleito em 84, presidente da Gucci? Maurício. Só que os dois outros, os primos, já não gostavam muito do Maurício, porque Maurício vai contra o papai. Aí não dava certo. Resultado. Os filhos, Giorgio e Roberto, os filhos do Aldo, passam a ficar com as cotas e o Maurício na presidência. Maurício queria renovar a marca. Ele vai tentar fazer uma aliança com Paulo, filho do Aldo, para dizer olha aí, seus irmãos estão com 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 cota na empresa, você também, como é que vai ser isso? Você podia me apoiar. A gente ia ser a maioria. E aí a gente pode ah, boa, que aí ele ia ter mais de 50%, porque estava 50, 50. Tudo bem, o Paulo topa. Quando, na hora do vamos ver, o Paulo, tiro dele da reta. e vende a parte dele. Acho que para os irmãos. Maurício, com essa ideia fixa e firme, que tinha que renovar, remodelar, modernizar a empresa. nesse meio tempo, adivinha o que acontece? Quem vai para o museu? O loafer da Gucci. Diana de Vreeland faz uma exposição fabulosa no Metropolitan Museum e o loafer da Gucci entra para a coleção fixa de moda, para a coleção permanente de moda do Metropolitan Museum, o que é sensacional, porque aí eles têm a chancela do Metropolitan Museum que esse realmente é um sapato símbolo do século. Uma grande criação de moda. Maurício continua e em 86, De Sole incorpora a Gucci US sobre um novo nome. Ele lança o nome Gucci América. A Gucci América vai amargar todos os impostos devidos pela Gucci US. E olha que o número não é pouco. Em 1988 a Gucci América paga 21 milhões de dólares de impostos devidos pela Gucci US. Claro que aí já teve uma negociação porque eu acredito que a dívida fosse bem maior. Em 1988 o grupo InvestCorp compra 50% da Gucci. Maurício fez toda essa transação por debaixo dos panos Aldo triste já tinha saído da da penitenciária lá os filhos e ele ainda pergunta quando assina os filhos né o Aldo vai e pergunta Maurício está por detrás disso? O cara não conta não e eles saem o Maurício é quem tinha arquitetado tudo por trás da compra da InvestCorp e aí agora ele fala agora é minha vez vou botar meu plano inteiro ele vai atrás de Don Mello que era presidente daquela loja de departamentos Bergdorf Goodman ela tinha renovado a Bergdorf e fala eu quero que você vá trabalhar comigo ele insiste até ela ceder até ela concordar agora eu vou te levar para a Florença você vai saber o que é onde um produto de luxo é bem feito ela entende tudo lá e aí ele vai dar uma tacada uma canetada impressionante bom ele retira todos os produtos de venda no atacado para lojas de departamento todos ele retira uma linha inteira de que era uma linha mais barata que era feita de necessaire de beauty case que era vendida inclusive em perfumaria ele retira o de sole começa a ficar apavorado fala peraí você não pode cortar tudo ah posso tipo ele achava agora tem dinheiro entrando né dos novos investidores e agora mas isso significa muito não e vai fazer o que com isso nada manda estoque só que só que esse pessoal achava assim guarda lá e esse dinheiro não existe o dinheiro que gastou o dinheiro que investiu eles não faziam muita conta de estoque não sabe mas aí tira todos esses produtos olha que loucura o corte que em 1990 o Maurício vai fazer foram os produtos a linha de produtos de 22 mil itens foi para 7 mil itens as bolsas de 350 modelos foram para 100 modelos e por fim as lojas de mais de mil lojas foi para 180 lojas era o recomeçar da Gucci uma verdadeira loucura no final de janeiro de 1990 Aldo Gucci morre mas aí já não é problema porque ele já não era mais sócio da empresa Maurício mais uma vez se sente livre e liberado até porque no ano anterior todas as acusações que existiam contra o Maurício foram ele foi absolvido de todas as acusações que residiam sobre ele entre elas o fato que na morte de seu pai ele teria aberto o cofre feito a contadora do seu pai assinar como seu pai passando todas as ações da Gucci direto do seu pai para ele fazendo com que ele não tivesse de pagar os impostos de herança então toda tributação hereditária que o Maurício talvez tivesse de pagar ele não teve que pagar por causa disso eu não sei como ele foi absolvido porque essa história eu não ententei eu li e nos depoimentos dos processos a própria tal da contadora falou que ela teve de forjar a assinatura do Rodolfo bom ele foi absolvido eu não sou juíza nem nada nem advogada sou a verdade é que num relatório anual de 89 para 90 a marca relata um faturamento anual de 145 milhões de dólares com 20 milhões de dólares de lucro é dinheiro né não pensa bem a Don Mello entra tem todos esses cortes de produto em junho de 1990 a Gucci começa a desfilar na semana de moda de Milão aliás os anos 90 marcam o início de uma nova moda na Itália a moda milanesa a moda se transfere de Roma para Milão Milão se torna o centro a metrópole da moda e aí então quem não desfila em Milão não é ninguém Maurício logo captou essa ideia precisamos desfilar em Milão e passa a desfilar em Milão em Milão Don Mello vai a caça de um designer que essa altura do campeonato não era mais o Luciano Soprani e conhece Tom Ford que estava em uma viagem na Europa porque ele tinha resolvido que ele queria trabalhar com moda o Tom Ford vai e faz uma entrevista com a Don Mello e logo ele se transfere para Milão e é responsável pela coleção da Gucci num momento que tudo era um minimalismo tudo muito pouco o Tom Ford vai e coloca uma pimentinha dizendo que toda mulher quer ser sensual e a sensualidade vai ser esse toque da nova Gucci pelo olhar do Tom Ford e foi um verdadeiro sucesso The Sola foi presidente CEO da Gucci de 94 a 2004 Alô? Mais fofoca? Você gosta de uma fofoca hein? Tem uma quentíssima mas assiste o canal se inscreve já vou te falar Ai ai o povo gosta de fofoca né? E eu não segura a língua então olha essa segunda-feira 27 de março de 1995 Maurício Gucci o último da família Gucci a tocar os negócios da família morre assassinado em Milão Paira no ar será que ele era mafioso? será que ele tinha vendido a Gucci pra um grupo mafioso? Se ele recebeu o dinheiro o que ele tava fazendo com aquele dinheiro todo que ele ganhou pela venda da Gucci? Ele tava se metendo onde não devia ter se metido? Hum suspeitas eu vou direto pro final porque afinal de quando eu tô falando de moda eu não tô falando da vida alheia né? Então no dia 2 de junho de 1998 após quase 7 horas de audiência Patrizia Reggiani ex-Patrizia Gucci é condenada a 26 anos de prisão por ser a mandante do assassinato de Maurizio Gucci seu ex-marido passada e voltamos para a moda porque esse povo bem complica hein? povo complica em 2003 60% da Gucci é vendida para o grupo printem redoute pinot printem redoute que mais tarde se tornaria e que é até hoje o grupo Kering é o novo proprietário da Gucci em 2004 Tom Ford e Domenico de Sole saem da Gucci e o que acontece? Domenico de Sole vai apoiar Tom Ford a abrir sua própria marca e desde então é ele Domenico de Sole o presidente da Tom Ford também é ele Domenico de Sole o CEO da maior casa de leilões do mundo a Sotheby's também é ele Domenico de Sole diretor da Gap e também da Telecom Itália o cara é uma máquina gente é ou não é? olha aí moda e quem fala assim ah eu faço muita gente me esquece eu faço direito queria trabalhar com moda olha o filão vai trabalhar moda tem lado do direito sim direito de moda vale muito pensa nisso pra sua carreira de volta em 2005 Frida Giannini assume a direção criativa da Gucci e aí são alguns anos clássicos de muita elegância que as russas coincide com o mercado russo muito aquecido e a Frida Giannini vai trabalhar muito dourado muito bordado vai ser uma época bem sofisticada na Gucci até que ela se casa com o CEO Patrizia de Marco de Marco e os dois saem da Gucci para fazer o que eu não sei em algum momento isso é uma coisa bem velada não tem lugar que comente porque que eles saíram eles saem da Gucci e entra o Marco Bizzari o Marco Bizzari entra em 2014 como CEO da Gucci e em 2015 Alessandro Michele que fazia parte do grupo criativo da Gucci assume a direção criativa porque é importante vocês entenderem que existe o diretor criativo mas ele tem uma equipe a equipe faz pesquisa traz ideias então Alessandro Michele ele era ali da equipe da Frida Giannini ele é reconhecido e sobe e se torna o diretor criativo da Gucci o que que ele faz primeira coisa liquida tudo quanto é peça que a Frida Giannini tinha feito sua história como o relançamento da Robo da Jackie como a Bolsa Bambu ele liquida tudo isso ele quer acabar com tudo isso e começar a era Alessandro Michele que que ele foi super esperto ah mas isso é outra história não vou te contar agora não você quer saber a história do Alessandro Michele Naguchi quando esse vídeo atingir quantos likes 5 mil likes 5k me ajuda aí compartilha passa pra todo mundo gente vamos assistir que eu quero saber o resto da história eu quero saber Alessandro Michele Naguchi por que que Alessandro Michele faz tanto sucesso Naguchi o que que você achou dessa história assassinato família empresa genialidade empresarial deixa aqui seu comentário dá aquela curtida ativa o sininho se inscreva porque eu vou ficando por aqui louca pra contar o resto da história me ajuda me ajuda aí pra eu poder contar o resto que o meu negócio é contar a história descomplicando a moda um beijo um beijo Tchau, tchau.